Estamos aqui no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana, dia 17 de setembro, dia municipal da poesia. E aqui ao meu lado está o vereador Cassiano Mendes, que é o proponente dessa lei tão especial e marcante para São Pedro do Itabapuana e para Mimoso do Sul. Muito bom dia, parabéns por ter colaborado para que essa data tão especial acontecesse e está aqui prestigiando esse evento tão especial para os poetas, para os escritores e para a cultura de Mimoso do Sul, São Pedro do Itabapuana. Muito bom dia. Bom dia, agradeço a cobertura de vocês aqui no nosso distrito, que respira e é o berço da cultura do nosso município. Foi uma honra para mim poder estar propondo essa lei, que foi aprovada no ano de 2022 e que fala da nossa poetisa, nossa poeta Maria Antonieta Tatagiba, a qual tanto nos orgulha e que eleva, e que elevou enquanto esteve viva, elevou o nome de Mimoso e do nosso distrito de São Pedro do Itabapuana. Mimoso e do nosso distrito de São Pedro do Itabapuana.